é gravando mais um vídeo para vocês e hoje a gente vai falar sobre um pé ali ó essa belezura aqui que dá para fazer chá com essas folhas aqui galera ó quem não conhece essas folhas aqui galera ó folha de naranja ou de limão não sei galera isso aqui é uns pés de goiaba galera ó é muito bonito que já tá criando muitas goiaba galera ó goiaba boa goiaba dá para fazer suco essas essas é muito bom e galera isso aqui é o essas esse aqui é limão limão é feito limão é bom para você botar algum tipo de comida tipo assim se você tá doente assim você tá doente você precisa botar né um chazinho também dá para fazer um chazinho da ouro com esse aqui dá para você comer e dá para você ó fazer o chá galera tá escutando esse baú de galera o que é que é um banho é que é um banho é que é preguiçoso É um fixo Olha, é o seguinte, a gente tem que se citar A gente tem que ir lá pra porta Escavou A gente tem que ir lá Oxe, faltou água Falta água Falta água, nada Falta água, foi Falta água Tem água, é? Cadê a água? Falta água Olha a água, preguiçoso Olha a água Que negócio é, preguiçoso? Como é que faz um negócio desse eu tomando banho? Tem que dizer que faltou água Falta um negócio desse Falta um negócio desse Falta um pouco de saboado Falta uns olhos coisando aqui, ó Ô, preguiçoso Você não disse que era água? Olha a água aí É mais outra água Para essa vergonha Vamos a pra quatro a gente Ouça Olha Ó Será que será igual, ele tá ardendo Será que será igual, ele? Aqui, agora Quer água, mais? Eu batido, batado, e a bolsa! Vamos, preguiçoso! Vamos, preguiçoso! Acasso faltou logo agora! Quer mais? Para! Preguiçoso! Oh, preguiçoso! Oh, preguiçoso! E tu tá filmando isso aí? Oh, shit!